Reinaldo Ventura, ainda Reinaldo Ventura, com Neves na luta na área, agora a saltitar, pega em penalti, manda seguir o árbitro e o Barcelona vai festejar o título de campeão da Europa, o Barcelona é campeão da Europa, o Barcelona ganha pela 12ª vez a taça dos campeões europeus de hockey em tapis, com o público bastante desanimado, mas somente segunda parte do provamento do Porto, o Torrejo Escalete cai sozinho ali, os governos do Porto ficaram ao professor, mas já não haviam tomado a passar, é a festa dos espanhóis na pista do campeão Rosa Mota, o campeão do Porto perdeu a final da Liga dos Campeões, perdeu só o campeão do empolgamento e algumas cenas vagantábeis na pista com os jogadores do Porto a tentarem fazer igual a situação, é pedido a calma aos anécdotos que o povo do Porto diante não é que este campeão, cenas de facto que não dignificam estes dois dias que foram excedentes para o hockey em tapis português, e agora são alguns elementos do Banco do Porto a proteger os jogadores do Barcelona, parece que as coisas acalmaram um pouco e é triste que se vê aqui em baixo Pedro, é muito triste e realmente os jogadores espanhóis com dificuldade para chegarem aos balneários, é de facto lamentável, está ali o Ministro da Administração Interna, certamente... mas aqui nesse momento...